O que é que aquilo ali é um mato? Uma pessoa fazendo snorke também Ali não entra, é pra cá, pra cá, pra cá Melhor isso, vira Vai ter que virar tudo, uma vez Vai ter que virar tudo, vai ter que virar tudo Vai ter que virar tudo, vai ter que virar tudo Vai ter que virar tudo, vai ter que virar tudo Onde você está? E aí? Força! Lida! Chegamos! Remador profissional, hein? Esse cara é heavy! Esse cara é heavy! E aí, Iago? Olha aí pro tio! Do New York! Sarou o olho? Cuidado, Iago! Tem que pôr o remo pra dentro do barco! Tirar o colete! Olha! Tem uma florzinha aqui, mano! Nada do meio do nada, olha! Tchau! 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 vira cima vim daqui pra baixo descalço Vai lá, vai lá. Eu trouxe aí, eu trouxe aí. Ah, essa eu peguei. Caraca, ela é atrás. Joga aí, negão, rapidão. Eu não excluí, não, hein. Pega aqui com chinelo. Como que é a dificuldade aí? Viu? Dá pé ali? Dá pé? Tá um chinelo aqui, ó. Aqui tem esse chinelo. Tá. Vai. 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 Chega no fundo, Alex. Não. Não? Eu tô descalço, mano. Joga o chinelo pra mim. Joga o chinelo pra mim. Não, eu quero a chinelo. Joga aí. Não, mas é duro. Eu vou pegar o impulso na pedra aqui, ó. Vai. Um. Vai. Pode filmar. Um. Foi. Joga. Tô engano meu coração, né? É isso? o melhor é que o marido dela vai pular com certeza não é Vai! 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 Ah, tá filmando! Vai! Cadê ele? Olha que lindo É a marca amarela, na verdade É? Tá Tá direito, é isso Tá ali O garaco está bem no meio aqui Isso, agora vai Acho que ele vai conduzir no meio do barco Vai